Joinville está focado, viu, na preparação para a temporada 2023, até porque começa agora já, né? Os treinos físicos e táticos têm sido intensos e com o elenco renovado, o objetivo principal do time é ter um calendário de competições nacionais para 2024. E com isso em mente, não há espaço para erros pelo caminho. Mudança a respeito e protagonismo. Esses são os novos mantras da diretoria do GEC, que assumiu a gestão com a pressão e a missão de recolocar o tricolor no cenário nacional. Uma tarefa difícil e que escapou na última temporada. Mas o passado é passado. E no horizonte, o que os torcedores querem ver são vitórias e a tão sonhada vaga para a Série D. Depois de 45 dias de preparação, o Joinville entra na reta final para a estreia no Campeonato Catarinense. A estreia será contra o Camboriú, fora de casa, em um campeonato que o Joinville precisa dar a vida para garantir calendário em 2024. E a expectativa é de um bom campeonato e de um time de muita garra para a torcida tricolor, que está machucada, mas que deve ver um tricolor diferente em campo a partir da semana que vem. A gente pensa no momento. Então, o que passou, passou. A gente não pensa nos campeonatos anteriores. A gente está muito focado no objetivo que a gente tem, que é recolocar o Joinville no calendário nacional. Focando em todos os momentos, não só na parte defensiva, mas também atacando, tendo coragem para agredir o adversário quando tiver a posse de bola. Montado do zero, o elenco começou a se reunir nas últimas semanas e foi sendo moldado para um campeonato difícil, que vai exigir muito. Afinal, o objetivo é claro. Calendário nacional em 2024. Para isso, o time fez amistosos e ainda encara o Atlético Paranaense neste sábado. Acho que a gente conseguiu montar um grupo bem coeso, homogêneo. E o primeiro desafio nosso era colocar competitividade, né? Ter uma equipe competitiva, que o torcedor percebesse um time de fibra, de garra. E isso, com certeza, o torcedor vai ter. A estreia é difícil. Pela frente, o Jeque tem o atual vice-campeão estadual. Mas são 11 jogos na fase classificatória. E tantos jogadores que chegaram, como aqueles que conhecem bem a cidade, garantem que o time está preparado para a competição. Uma coisa também que eu considero muito importante é que a gente vai ter peça de reposição, né? Não só elevando o nível dos jogos, mas também elevando o nível de treinamento. Então, isso ajuda mais ainda a gente estar preparado para começar a competição. E aguentar essa sequência de jogos que vai ser dura, né? Vai ser jogos aí quarta e sábado. Então, exige muito da gente, né? Fisicamente, a gente tem evoluído. Isso é importante. A gente tem percebido essa melhora, né? O professor Bruno tem dado todo esse suporte para nós, junto com a parte técnica também. O troçamento, ele é natural. Ele vai vindo conforme os treinos, conforme os dias. A gente vai entendendo como que cada um pensa, onde cada um prefere jogar, enfim. Uma competição valendo ainda mais que um título. O nasceu campeão do hino do time precisa servir como inspiração no renascimento tricolor.